Se você só tivesse um dia de vida e você tivesse que contar um segredo que ninguém sabe e você precisa desabafar esse segredo, qual segredo você me contaria e me deixaria de porta-voz para dizer às pessoas que você queria que soubesse o segredo? Você acha que ninguém sabe, mas todo mundo sabe. Inclusive a mulher dele. Você vai ser demitida em breve. Cebosa. É segredo, não é mentira. Ele sabe. Ele tem certeza. O tamanho do rombo. Você sabe quantas vezes ele enjoou da sua? Você sabe quantas vezes ele teve que ir tolutar? Pense bem. A rua toda sabe. Cheio de fruta. Queridinha, isso não é segredo, é sua rotina. Trabalhar ninguém quer, né? Véia sem vergonha. Tá, porra. Tu tá, velho. Tu tá fudida. Eu sei o Brasil. Eita. Eu sei só um quadro de brincadeira, mas esse é o tipo de segredo que mais me contaram aqui. E eu fiquei, meu Deus. Então, pais, por favor, fiquem de olho nos adultos perto dos seus filhos mais que nunca. Como a gente já sabe que isso acontece, são inúmeros e inúmeros casos. O negócio de deixar a criança ficar em colo de adulto, beijo em boca de criança, essas coisas todas assim. Então, por favor, cuidado com quem vocês deixam seus filhos. Observem quando seus filhos não quiserem ficar perto de um adulto. Falar sobre isso nunca vai ser clichê, certo? Isso é muito mais normal do que a gente imagina. Eu sei que tá na televisão toda hora, eu sei que acontece com o seu vizinho, mas pode estar acontecendo na sua casa. Você tá fingindo que não vê ou fazendo vista grossa. Aí depois você se pergunta por que o seu filho não é o filho que você pediu a Deus e é entristecido, tá cheio de traumas, óbvio. Você é o seu filho, então cuide dele com todo o seu coração, todo o seu amor e principalmente proteja. Cuidado, tá bom? Ô, Mário, você quer empreender com o meu dinheiro? É bom, porque já tem a camisinha, já tem o lubrificante, tudo na palma da mão. E anticoncepcional, né? Então assim, tá tudo certo. Guilherme, na cheia é pouco, tem gente que ama a 15. É, mas isso não é segredo, isso é uma realidade. Que tipo de pó, minha linda? Maquiagem? Farinha? Se for aquele pó que mata pessoas, sugiro que pare. Entendeu? Não queira não. Vai chegar outra coisa. Chibio. Rola. Muita coisa. Gente, mas vem cá, falando sério. Aí você perde de ser feliz. Entendeu? Se você gosta mais de outra pessoa do que a pessoa que você tá, não tem nada que valha a pena, véi. Larga e agradece e vai ser feliz quem você ama. Gente do céu, é cada bomba que vocês me contam. Gente, como é isso? Isso é normal. Esse aqui também foi uma coisa que eu mais recebi, dos filhos não ser dos maridos. E os maridos nem desconfiam que parece com o Ricardo. Meu Deus do céu. E a mulher, viu? Gente... E vocês são baixas, viu? Arrasteiras. Vocês sonham mesmo, né? Pelo menos não vai pagar dentadura. O mundo queria minha filha. Pare com isso. Não é assim. Não é assim. Música Obrigado.